Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vou falar pra vocês algumas dicas de como ensinar o seu cachorrinho a fazer xixi e cocô no mesmo lugar, tá? Algumas técnicas aí que pode facilitar muito, principalmente aí filhote que chega em casa, né? E ele sai perdido, faz xixi no tapete, faz xixi em qualquer lugar. Então vou mostrar pra vocês algumas dicas que isso pode modificar muito. No finalzinho também vou colocar algumas técnicas pra você ensinar pro seu pet alguma coisa, algum truque que você quer ensinar, tipo, senta, dá patinha, né? Que na verdade, gente, eles são movidos por comida. Vou mostrar pra vocês. A Gaia tá aqui sentadinha, super educada, mas ela não é assim não. Deixa eu virar aqui, peraí. Deixa eu virar. Ó, que amor. Que amor essa Gaia. Por quê? Que ela tá um amor assim? Porque eu prometi comida depois, certo? Toca aqui. Nossa, acerta minha mão. Aqui, senta. Isso aí, tá vendo? Por que que tô quieta assim? Porque ali em cima, ali, ó, tem um pacote de biscoitos, né? Isso vai facilitar as nossas dicas. Então, gente, vou mostrar pra vocês. Deixa eu colocar o ângulo aqui, porque aqui não tem corte, né? E ela já tá esperando aqui porque ela acha que vai ganhar. Senta aqui. Espera e daqui a pouco. Então, gente, seguinte, ó. Dica pro animal fazer xixi e cocô no mesmo lugar. Uma coisa que é muito importante. Ele tem um lugar de referência pra ele fazer xixi. Então, você não fica colocando num lugar, daqui a pouco você vai lá e quer que ele faz no outro. Não, vamos escolher um lugar só da casa. Até ele acostumar que naquele lugar é pra ele fazer xixi e cocô. E depois você vai trocar. Então, com essa referência, você pode usar esse daqui, ó. Esse daqui é o tapete higiênico. Ele é bem utilizado. Dá pra ver aí, ó. Ele absorve, tá? Além de não fazer xixi aí pela casa, ele é um ponto de referência. Um local pra ele entender que é pra fazer xixi. Existe esse. Existe um outro também que ele é duro, sabe? Um que tem um monte de gradinha vazadinha. Chama tapete sanitário. Também funciona, tá? Porque aí o animal entende que aquilo ali é o local dele fazer xixi. E isso daqui, por exemplo, você pega e coloca num lugar específico que você vai querer que ele faça xixi. Às vezes o lugar é muito longe da comida e da água. Então, no começo, você vai colocar próximo, tá? Onde você coloca a vasilha de água e de comida, a questão aí de uns 4 metros, mais ou menos, você já coloca o lugar pra ele fazer xixi, tá? Não coloca muito longe. Você vai perceber que ele termina de comer, termina de tomar água e já vai procurar um lugar pra fazer cocô ou fazer xixi. Então, você coloca esse tapete higiênico. Isso daqui, ó, ajuda bastante. Gente, essa marca aqui do genial, mas pode escolher a marca que vocês quiserem, tá? Pipipode. O que é esse princípio ativo aqui, na verdade? Na verdade, ele tem ureia, que é o mesmo princípio ativo que tem no xixi. Só que, claro, que não vai ficar aquele cheiro de xixi, né? Então, você pega isso daqui, pega o seu tapete higiênico, pinga lá 3 gotinhas e deixa, tá? Isso você vai repetir, pinga umas 3 vezes por dia, porque o cheiro depois também vai sumindo, né? Pinga umas 3 vezes por dia e durante alguns dias, pelo menos aí uma semana, que o animal vai se adaptando. Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não quero pingar, colocar no tapete higiênico, quero colocar no jornal. Pode substituir por jornal, apesar que o jornal nem acha mais, né, gente? Tudo digital e infelizmente o jornal tá acabando. Mas também você pode colocar o tapete higiênico e metade depois de jornal. Depois você dobra mais um pedaço do tapete higiênico e aumenta o jornal e depois deixa só o jornal. Mas esse daqui é bem mais tranquilo porque não espalha xixi pela casa, porque ele absorve quase um litro d'água. Não tô fazendo propaganda do tapete não, gente, mas é que eu uso em casa mesmo e funciona, tá? Ele absorve bastante do xixi, então não fica espalhando, escorrendo pela casa. Isso, claro, se o cachorro for pequenininho, né? Se for do tamanho da gaia, um tapete higiênico desse aqui não dá. Aí futuramente você quer que, ah, agora eu quero que ele vá fazer xilofono, lá na lavanderia. Então você vai pegar aquele produto que já tá, que ele já acostumou a fazer, aquele produto não, né? Aquele tapete que ele já acostumou a fazer o xixi e vai começar a mudar ele de lugar, tá? E você vai e muda de lugar, depois de pelo menos 15 dias. Aí você pode mudar, que ele aprendeu a fazer, você pode mudar ele de lugar. Aí ou coloca pra fora, ou onde você quiser, que ele faça o xixi e o cocô direto. Tem um outro também, gente, que chama Cocô Trainer. Eu não tenho ele aqui pra mostrar, mas é o mesmo sistema, tá? Pinga o xixi de um lado, cocô do outro, que geralmente ele vai cheirar e vai fazer. O que que é um detalhe muito importante, gente? É, o condicion... não é... isso aqui não vai fazer milagre e não vai resolver fácil, não. Porque tem que ser isso junto com o condicionamento de palavras. Isso aí ajuda muito. Por exemplo, você pegar e falar assim, o cachorro caput, fazer xixi no local certo, você vai lá e agrada, ah, parabéns, né? Então, uma palavra assim, num tom legal, pra ele entender que isso foi bom, né? E quando ele fizer no lugar errado, você repreender, né? Tipo, não. Mas assim, não adianta também falar assim, ah, não, não pode fazer xixi aí, porque senão... eles também não assimilam mais nada. Então, assim, palavras curtinhas, sabe? Não, não pode, né? Sim, né? Ah, e fez xixi no lugar certo, você agrada, parabéns, né? Eles gostam disso. Então, ele vê que fez xixi no local certo e começa a fazer mais vezes. Então, essa repetição vai gravando neles. Outra coisa legal também, né? É esses biscoitinhos, petisco, né? Que nem a gaia, só funciona com petisco, né? Esse daqui, por exemplo, ó, da Mastig, ela ama esse daqui. Então, no comecinho, vai fazer isso. Fez o lugar certo? Você não precisa dar o palito inteiro, né, gente? Porque geralmente vai fazer, no mínimo, os três xixi por dia. Corta um pedacinho do palito. Ah, parabéns, e dá como gratificação. Então, isso vai associando, ele vai entendendo o que é certo e o que é errado, né? Ah, destruiu o móvel. Você vai lá e briga. Não precisa brigar com o móvel. Brigar com o móvel foi boa, né? Brigar com o cachorro porque errou o móvel. Não vai, ele não vai entender nada. Ele vai entender que tá errado, mas não entende. Então, o legal é a palavrinha curtinha. Tipo, não, não pode, né? E tanto pra móvel quanto pra não fazer xixi no lugar, também tem um outro produto que chama esse daqui, ó. Pegou o foco? Pegou, né? Pipi não pode. Calma, que não tá na hora ainda. Pipi não pode. Então, esse daqui, ah, fez num lugar que não era pra fazer, né? Você vai lá, limpa o local, né? E passa esse produto. Porque você tem que limpar bem o local antes, pra tirar o cheiro da ureia. E depois você vai passar esse daqui, que é o repelente de objeto. Esse produto aqui, ele também serve pra quando tá roendo os móveis. Você passa no cantinho dos móveis e ele... Não são todos, tá? Mas a maioria, eles começam a repelir. E vê que aquilo tá errado também, parar de roer móveis. Então, serve tanto pra repelir do local que não quer que faça xixi e cocô. Errado, né? Quanto também quando tá roendo móveis, tênis, né? Não é um cheiro muito agradável, mas ele ajuda muito. Então, tem que ser em conjunto, tá? E quando você quiser ensinar alguma coisa, petisco. Ó, vou mostrar a da Gaia ali. Deixa eu virar. Olha que linda. Minha cachorra educada. Mas por quê? Porque tem comida. Certo? Vem pra cá, vem. Isso. Vamos lá pra frente agora, pra mostrar. Você é super educada aqui. Senta aqui. Daqui, isso. Senta. Ó, e o que você vai fazer, gente? Não sei se vai fazer, porque eu não enxergo aí. Ó, petisco. E tudo que você for ensinar, coloca dentro. E não dá de primeira. Só vai dar o petisco a hora que ela fizer o que você quiser. Entendeu? Sentou. Dá a pata. É que a Gaia, na verdade, já fiz várias vezes isso com ela, então ela aprendeu. Né? Pata. E petisco. E petisco. E tem que ter a gratificação. Tem que entender isso, tá? Toca. Petisco. E devagarinho, sem comer minha mão. Isso. Não. Não. Toca. Petisco. Não sei como é que é assim. É bem mais fácil. E aí você pode ensinar mais coisas. Por exemplo, lá. Vem. Aqui. 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 No tapete. Tapete. Senta. Toca. Senta de novo. Senta. Petisco. No tapete. Petisco no ar. Vai. Isso. Petisco no ar. Petisco no ar. Viu, gente? Bem tranquilo. Bem mais fácil. Ah, vou encerrar por aqui. Vem. Vem falar oi e vai falar tchau para a câmera. Né? Estou assistindo os vídeos do Kaique. Do Kaique, do Escola para Youtubers. Ele dá um monte de dica legal aí sobre como fazer vídeo. E uma delas que ele fala, né? Que a gente está aparentado. Mas não tem como, né? Porque a gente trabalha o dia inteiro. Uma hora dessa. O cabelo está aqui saça. A Gaia tomou boi também hoje. Mas olha lá. Só tem um. Mostra lá. Olha lá. Só tem um lá. O resto a gente já arrancou, gente. Não tem condições. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Ai, ai.